Eu sou um pobre peregrino Cansado de longas jornadas Dei mão das celestes almoradas Onde não há dor nem sofrer O que suaviza a caminhada Onde verei meu Salvador Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Sombras escuras me perseguem Trilando estradas escarpadas Mas vejo além douradas As bênçãos que buscando estou Querido eu, de lá rever Naquela pátria a me esperar Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Em breve me libertarei De todas mágoas e provações Receberei meu galardão De tudo enfim descansarei Verei Jesus Verei Jesus Meu Salvador Que derramou Por mim seu sangue Quando o rio atravessar E chegar naquele lar Quando o rio atravessar E chegar naquele lar E chegar naquele lar E chegar naquele lar Que derramou E chegar naquele lar O crente aqui neste mundo tem que passar provação Deus provou seu servo só e também prova o irmão Ainda que te falte a roupa, ou mesmo que te falte o pão É Deus que está te provando, passe pela prova irmão Irmão passe pela prova, irmão passe pela prova Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola Irmão passe pela prova, irmão passe pela prova Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola Irmão eu vejo em teu rosto um semblante de sofrer Mas se queres ter vitória, não queira desfalecer Não tema Deus estar contigo, fica orando sem cessar Que Deus te dará vitória, fazendo as provas passar Irmão passe pela prova, irmão passe pela prova Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola Irmão passe pela prova, irmão passe pela prova Agora tu estás sofrendo, quem sabe amanhã nosso Deus te consola Agora tu estás sofrendo Ó ovelha amiga no deserto Essa perdida, quase sem vida, pelos mortes a caminhar Fico distante, bem longe da malhada Fico distante, bem longe da malhada Vem para o pastor Vem para o pastor Vem para Jesus Cristo Vem para o pastor O velho errante que perdeu o seu caminho Está sozinha pelos campos a perecer Volte de pressa que você está faltando Alguém chorando e espera por você A tarde vem e a noite é chegada Ovelha amada, voltes para o currar A manhã é fria e você está sofrendo E vai morrendo o seu amor paternal Vem, oh vem, amiga Volte para o abrisco Vem para o pastor Vem para Jesus Cristo Vem para o abrisco Quando as lutas estão querendo me cercar Não desanimo, confio em Deus e começo a orar Na oração peço ao Senhor para Ele me ajudar Com o fim dEle sei que a vitória Ele me dará De face no chão Fico em oração Pedindo a Deus solução Eu sempre estarei Pedindo ao meu rei Pois sei que a vitória terei Deus se revela Mulher não tem mais contigo estarei Segue adiante Que as libertades eu cessarei No altar divino Fico escutando Do meu Senhor falar Sua voz me alegra Entrega as forças Para eu caminhar De face no chão Fico em oração Pedindo a Deus solução Eu sempre estarei Eu sempre estarei Pedindo ao meu rei Pois sei que a vitória terei De face no chão Fico em oração Pedindo a Deus solução Eu sempre estarei Eu sempre estarei Pedindo ao meu rei Pois sei que a vitória terei 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 Oh igreja santa De Jesus querido Tu és a vida A verdade e a luz És a promessa E a santa doutrina Que nos ensina A seguir a Jesus Precisa a igreja Viver bem unida E revestida E revestida Em oração Em um momento És arrebatada E será levada Para a santa cião Oh igreja santa De Jesus querido Foste comprada Com sangue da cruz Sobre uma pedra Exedificada Firmada na rocha Que é Cristo Jesus Precisa a igreja Viver bem unida E revestida Em oração Em oração Em um momento És arrebatada E será levada Para a santa cião Oh igreja santa De Jesus querido No livro da vida Tem o nome teu Este é o teu nome Sobre todos os nomes Igreja evangélica Assembleia de Deus Precisa a igreja Viver bem unida E revestida Em oração Em um momento És arrebatada E será levada Para a santa cião Oh quanto sofrem No mundo Os humildes Pregadores Desprezos Cruéis Desapos Enfrentam Os perigos Profundos Subindo Altos E montes Descem Dos grandes Valados Amigos Às vezes Com os pés Estão cansados Levando A paz Te compadeço Te compadeço O eterno Dos teus fiéis Pregadores Que tanto se interessam Nas causas Nas causas Dos pecadores Que leva o mundo inteiro Ao mundo de idolatria No céu terá essa alegria Quando o labor fim dá O bom formosos São os montes Dos teus fiéis Pregadores Que leva o mundo inteiro Novas de paz e perdão Eles aqui maltratados E tão desconsiderados Lá serão recompensados Seus pés tão cansados Lá descansarão Rogai ao Senhor da Seara Que mande mais Pregadores Que os pobres Dos pecadores Nas trevas Estão perecendo Ou ida Chorando Ou gemendo Levando a paz E o bem Que os sinais Estão dizendo Que o mestre Já vem Deus aconselha os remidos Falando em suas promessas Não maltrateis Não maltrateis Meus ungidos Nem falem mal Dos profetas Que leva a santa palavra Ao mundo de idolatria No céu terás alegria Quando o labor Fim dá Nos dias em que Jesus andava Em sua gloriosa missão Em sua gloriosa missão Indo ele a cidade Naí E com ele Uma grande multidão Ao chegar As portas Da cidade Uma outra multidão Surgia Com aspecto Tristonho E recente Um bramido De choro Se ouvia Jesus É a ressurreição Ele disse Quem creverá Pois todos Que há Ele vir Ainda Estando morto Viverá Jesus Vendo Aquela Pobre Mãe Tristemente Sem gozo E sem paz Fez Sinal Todo O povo Parou Disse então Macebo Mulher Não chore Não chore Se moveu De íntima Compaixão E chegando Ao esquife Tocou Disse então Macebo Levanta E o morto Ali Se sentou Jesus É a ressurreição Ele disse Quem creverá Pois todos Que há Ele vir Ainda estando Morto Viverá Há quase dois mil anos Nas ruas de Jerusalém Um povo Saiu Nas praças Dizendo Ao mundo Jesus Vem Este povo Encorajado Sem temer Nada Ninguém Foi passando De um Para o outro A mensagem Da Bíblia Jesus Vem Paulo Pregou Jesus Vem Se lhe afirmou Jesus Vem O pregador Jesus Vem E nós Também Jesus Vem Você precisa Dizer Conosco Vir Afirmar Que Jesus Cristo Muito breve Vai voltar Paulo Pregou Jesus Vem Se lhe afirmou Jesus Vem O pregador Jesus Vem E nós Também Jesus Vem Você precisa Dizer Conosco Vir Afirmar Que Jesus Cristo Muito breve Vai voltar Paulo Paulo e Sila Estavam no Cácerer Sem dever Nada A ninguém Pois o crime Cometido Foi dizer Para uma jovem Jesus Vem Esta jovem Era Escrava No sagaz Enganador Cuja jovem Foi liberta Com a mensagem Do fio É o pregador Paulo Pregou Jesus Vem Se lhe afirmou Jesus Vem O pregador Jesus Vem E nós Também Jesus Vem Você precisa Dizer Conosco Vir Afirmar Que Jesus Cristo Muito breve Vai voltar Paulo Pregou Jesus Vem Se lhe afirmou Jesus Vem O pregador Jesus Vem E nós Também Jesus Vem Você precisa Dizer Conosco Vir Afirmar Que Jesus Cristo Muito breve Vai voltar Paulo Pregou Jesus Vem Se lhe afirmou Jesus Vem O pregador Jesus Vem E nós Também Jesus Vem Você precisa Nos Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL